Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal pessoal. Hoje vou mostrar para vocês algumas frutas típicas aqui da região norte, do Amazonas, da Amazônia em geral. Eu já fiz a partir desse vídeo, para quem ainda não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição para você lá assistir. E essa aqui vai ser a parte 2 e eu vou mostrar essas frutas aqui maravilhosas para vocês. Então vamos lá para o vídeo. E a gente vai começar aqui pelo bacuri, gente. O bacuri aqui é uma fruta típica aqui do Amazonas, da Amazônia, da região norte. A gente vai começar hoje por ele. Bacuri, também conhecido como bacupari, bacuri mirim, limãozinho e entre outros nomes. Se você conhece por outro nome, deixe aqui nos comentários que eu quero saber. O bacuri é uma grande esperança na pesquisa contra o câncer, pois possui propriedades tais como anti-inflamatória, anticancerígena, cicatrizante, reconstituente e tônica. O bacuri é encontrado na Amazônia, assim como na Mata Atlântica. A fruta tem uma leve acidez e é ótima para consumo ao natural, ou na forma de suco, geleia, sorvete e doce. A casca também é comertível. E agora eu vou provar o bacuri. Gente, o bacuri, ele tem um leve azedo, mas ele é adocicado, tá? Ele tem um gosto adocicado. E aí, amor, o que você acha do bacuri? Uma das minhas frutas, uma das prediletas ao bacuri, né? Ele é doce e tem um azedinho no final, quando a gente está comendo, assim, dá aquele azedinho no final. Mas essa mistura é uma delícia, pode ter certeza. Uma delícia, gente. O azedo, assim, faz lembrar levemente, bem levemente, o cupassu, tá? O cupassu é bem mais azedo que ele, mas ele é muito mais doce. E agora vamos para o rambutã. Rambutã ou rambutão é considerada uma fruta exótica e tem origem asiática. No Brasil é muito encontrado no estado do Amazonas e Pará. Possui vários benefícios para a saúde. O rambutã é antioxidante, previne doenças degenerativas como o mal de Alzheimer, é rico em ferro e vitamina B9. E agora eu vou provar o rambutão ou rambutã, né? O pessoal chama por esses dois nomes. Ai, gente, esse aqui é muito gostoso. E quando ele está maduro, bem madurinho do jeito que esse aqui está, ele é bem docinho, né, amor? Bem, ele é muito docinho mesmo. Bem saboroso mesmo. É uma texturazinha macia que... Isso. Dá uma textura assim meio gelatinosa, né? Gelatinosa, sim. Parece que ele está todo o tempo molhadinho, mesmo ele sendo uma fruta não tão molhada, mas ele dá essa impressão que é uma delícia na boca. Ai, gente, é muito gostoso. Muito gostoso. Vocês precisam provar. E agora vamos para o uxi. Por conta do desmatamento, essa fruta típica da Amazônia está se tornando cada vez mais rara. Sua árvore, ou uxizeiro, é bastante utilizado em macenarias para fabricação de móveis. Também conhecido como uxiá e uxipuco, pode ser consumido ao natural ou em suco e sobremesas. O uxi é anti-inflamatório e rico em vitamina C. No caroço do uxi, é encontrado um pó que pode ser usado para cobrir a pele e aliviar coceiras. Agora vamos provar o uxi. Gente, o uxi é uma relação de amor ou ódio. Ou você gosta ou você não gosta. E ele não pode ser comparado com nenhuma outra fruta, porque ele não é nem doce nem azedo. É um gosto único mesmo. Para você saber o gosto do uxi, você tem que provar. E tu, Charles, gosta do uxi? Eu gosto, eu como. Mas assim, não é a minha fruta preferida. Tem outras frutas que eu acho muito mais saborosas. Muito mais gostosas, assim. Mas assim, meu pai, meu pai ama o uxi. Se ele pudesse comer todas as manhãs, ele comeria bastante mesmo. Ele gosta muito. Assim como você. É, você vê que, gente, é uma das minhas preferidas. E eu gosto de comer ela com café, café e farinha. Tudo eu gosto com café e farinha, né? É muito bom, gente. Agora, vamos para o biribá. Gente, o biribá é a fruta preferida dos Charles aqui dessa mesa. O biribá é uma fruta de sabor marcante, doce e agradável. Ela é nativa da Amazônia. Ela é mais consumida natural, mas também pode ser usada em suco, sorvete, doces e sobremesas. O biribá é rico em vitamina C, cálcio, potássio e ferro. Ajuda a prevenir o envelhecimento precoce da pele e a osteoporose. E agora, vamos provar o biribá. Chega o Charles está rindo ali atrás da câmera. Por que, Charles? Ah, o biribá, sem dúvidas, assim, das frutas, até agora mencionado, assim, gosto bastante do biribá. O biribá, para mim, é uma das melhores, assim, como bacuri, tucumã, mas o biribá, sem sombra de dúvida. Muito bom, né? E olha só que coisa interessante, gente. É uma das frutas preferidas dele. E já não é minha, assim, tão preferida, né? Eu gosto mais do suco dela. E ela tem um gosto, assim, adocicado. Né, Charles? Bem adocicado. Gente, agora vamos para o tucumã. Eu nem sei nem qual que eu gosto mais. Se eu gosto mais do tucumã ou mais do uxi. Para quem me acompanha na rede social, vizinha, sabe que eu sou apaixonada pelo tucumã, né? O tucumã é uma fruta de palmeira nativa da Amazônia. Seu fruto tem grande popularidade no estado do Amazonas. Especialmente na culinária em Manauara, com o tradicional X caboquinho. Um sanduíche regional e tradicional do Amazonas. E ele também é altamente nutritivo, rico em ômega 3, vitamina A, B1 e vitamina C. Eu gosto de comer o tucumã com pão. Eu descasco o tucumã, tiro a polpa e boto a polpa dentro do pão. E também gosto de comer ele com café e farinha. O tucumã eu já mostrei na parte 1 do vídeo. Mas vocês pediram para eu me trazer ele de novo aqui e mostrar na parte 2 com mais detalhes. Então é por isso que eu trouxe ele de novo aqui. Agora eu estou provando aqui o tucumã. Como eu falei para vocês, eu já mostrei na parte 1 do vídeo, né? Então se você quiser saber mais detalhes sobre o tucumã, só assistir a parte 1 do vídeo, mostrando frutas típicas do Amazonas. Falando para vocês agora um pouquinho do gosto, o tucumã, ela é a mesma coisa do Uchi. É uma relação de amor ou ódio. Ou você ama ou você odeia. E não tem uma fruta que eu possa comprar o tucumã para dizer para vocês que o gosto é parecido porque ele tem um gosto único. Para você saber do gosto do tucumã, é só você provando mesmo. E tu, Charles, gosta do tucumã? O tucumã é uma delícia, né? O tucumã de todas as formas é muito gostoso. Tanto faz se ele for puro, normal, sem nada, comendo ele normal. Assim como ele num pão ou até mesmo fazendo um creme dele, que é uma delícia. Realmente, quem nunca comeu um creme de tucumã, pode comer e vale muito a pena. É muito gostoso. A gente fez um dia desse o creme do tucumã e a gente ficou muito gostoso. Como se fosse um solvete, né? Muito gostoso mesmo. E também ele pode ser feito aquele sanduíche que é muito conhecido aqui no Amazonas, que é o X-Caboquinho. Então, você sabe outro vídeo, eu não trago, né? Um vídeo do X-Caboquinho aqui para vocês? Acho que seria interessante, né? Para o público conhecer o X-Caboquinho. Assim, principalmente pessoas que ainda não conhecem, né? É um sanduíche regional, gente. Aqui do Amazonas foi inventado aqui e é muito delicioso. A gente usa o tucumã nesse sanduíche. Agora vamos para a castanha. Eu acho que o Brasil todo conhece castanha, né? O mundo todo deve conhecer castanha. A castanha é riquíssima em selênio, zinco, ômega 3 e vitamina A, B e E. A castanha é nativa da Amazônia, mas está ameaçada de extinção. A principal causa do risco de extinção é o desmatamento. E agora vamos provar a castanha. Fala aí, Charles, um pouco sobre o gosto da castanha. Enquanto eu como aqui, né? Sinceramente, assim, a castanha é um gosto também único, assim como os outros. É um frutozinho que ele é duro, um pouco durozinho de a gente mastigar, né? Não é aquela coisa macia, mas é muito saboroso e bastante nutritivo. Tem uma frutazinha que é nutritiva e é a castanha. A castanha, você comendo poucas unidades dessa daí, você já se sente satisfeito. Isso, ela é muito gostosa. E tem várias formas de comer ela também, né? Inclusive até na culinária, né? Tem bastante coisa assim que fazem com ela. Tem também cocada de castanha. E quando eu era criança, e até hoje também eu gosto disso, a mamãe ralava a castanha. A gente não tinha leite, né? Pra botar no café, a mamãe ralava a castanha e botava no café. Eu tomava café com castanha ralada e farinha. Que é muito gostoso. Assim como o tucumã, a castanha também eu já mostrei na parte 1. Inclusive lá eu tô com o oriço da castanha e também quebro o oriço da castanha e tira a castanha de dentro do oriço. Então vão lá ver a parte 1 que tá muito legal. E o cupuaçu também eu mostrei na parte 1, mas eu vou mostrar pra vocês de novo com mais detalhes. O cupuaçu é o fruto de uma árvore originária da Amazônia. Muito encontrado no Amazonas, Pará e Amapá. O cupuaçu possui boas quantidades de vitamina A, B1, B2 e C. Além de alguns sais minerais que melhoram o nível de colesterol no organismo. Ele é usado na gastronomia para fazer sucos, geleias, doces e sorvetes. E agora vamos provar o cupuaçu. Esse daqui tem que ter coragem porque ele é muito azedo. Ele é mais azedo do que o bacuri. Muito mais. Meu Deus. É muito azedo. O suco dele é muito gostoso, gente. Mas comer ele assim puro é muito azedo. E aí, Charles, o que tu acha do cupuaçu? É, ele é delicioso, né? Ele tem esse azedozinho aí, mas quando você faz ele, tanto faz sendo suco, creme, ele se torna muito delicioso. Porque quando você faz essa mistura, você consegue tirar esse azedo que ele tem e ele fica totalmente puro. O sabor fica um sabor muito saboroso. Isso. E o sucro cupuaçu, gente, é muito gostoso. E ele é usado na culinária para várias coisas. Recheio de bolo. Pode ser feito din-din, picolé, sorvete, mousse e várias outras coisas também, gente. Ele é muito bom. E agora vamos para o cacau. O cacau é originário do Brasil, dentre a chuvosa bacia do Rio Amazonas na América do Sul. O cacau é rico em minerais como cálcio, zinco, selênio, potássio, cobre, ferro e magnésio. Também possui beta-caroteno e vitaminas B1, B2, E e vitamina C. E para quem não sabe, o cacau é a principal matéria-prima do chocolate. E agora vamos provar o cacau. O cacau não tem quem não ame, né, gente? O cacau está na mesa praticamente de todo mundo. E o gosto dele, gente, o cacau puro, assim, ele tem um gosto bem adocicado, né, amor? Tenho. Ele é bem doce, né? E está muito presente na culinária, né? Os chocolates que existem aí que o digam, né? E esse aqui a gente nem precisa plantar, né? Tem aqui dois pés no nosso quintal. Tem, temos dois pés. E a minha sogra, gente, dona Madalena, faz um suco de cacau delicioso. Muito bom, né? Minha sogra é demais, arrasa na cozinha. E, gente, essas foram as frutas de hoje. Se você já provou alguma dessas frutas, deixa aqui no comentário que eu quero saber. Se tem nessa região, se não tem, deixa aqui que eu quero saber. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, porque isso me ajuda muito na divulgação do canal. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever. Um beijo e até a próxima.